Sempre que voltamos, gostamos de trazer algo novo, e hoje é outro dia de novidades para o canal. Veja agora o que teremos em abril. Na Alfa, nós sempre gostamos de trazer novidades sobre tudo o que está passando com a emissora. E aqui estamos, anunciando o lançamento de uma nova marca, que definitivamente irá agradar o nosso público. A nova marca, é uma adaptação da marca atual, só que mais colorida e reluzente, dando mais possibilidades de alterar as cores do logo. Junto com o novo logo, lançaremos novos programas no canal, e o desenvolvimento do nosso website, que trará mais informações sobre o canal. E isso é uma das coisas, que traremos para a Alfa. Porque sempre estamos ligados ao Brasil. Gostou da nova marca? Bem, isso é tudo para esse dia 3 de abril. Mais notícias na edição da Meia Noite. Agora veja outro capítulo de A Outra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tchau, tchau.